O paciente deu entrada na unidade de pronto atendimento de Santarém na tarde de ontem apresentando os sintomas típicos da doença. Ele é um homem de 36 anos que esteve recentemente no estado de São Paulo. De acordo com uma nota emitida pela assessoria de comunicação da UPA, o paciente foi isolado e passou a ser investigado pelas equipes de epidemiologia do Hospital Municipal de Santarém e da Vigilância em Saúde do município, como suspeito de ter contraído a doença da varíola dos macacos. O paciente recebeu alta médica com quadro clínico considerado estável. Ele foi isolado e está sendo acompanhado pelos órgãos de saúde do estado. Belém também teve seu primeiro caso suspeito. Era uma mulher que deu entrada no último dia 30 em um hospital particular, apresentando sintomas similares ao da varíola dos macacos. A CESPA foi notificada e, depois de exames, a doença foi descartada por não atender os critérios de suspeição da doença. Em nota, a CESPA informa que há três casos suspeitos de varíola dos macacos em investigação nos municípios de Santarém, Ananindeua e Parauapebas. Os pacientes estão isolados. A CESPA reforça que já fez a orientação para que seja realizada análise clínica, notificação do caso e encaminhamento das amostras dos pacientes para laboratório. Até então, não há nenhum caso confirmado da doença em todo o estado do Pará. Paulo Magno para o Barra Pesada. Obrigado.